Olá galera, eu cheguei aqui, trouxe a moça pra casa e ela quer conversar uma coisinha com vocês. Vai lá Clarinha. É porque eu vou, eu tô aqui no meu quadro, ó, meu papel de palete, aqui eu mostro o lugar da roupa, aqui a minha cama, tem mais tomecerinho que eu adoro, e quem quer assistir meu canal, fiquem ligados e apertando o botão dos comentários. E daí, vocês, dá like, porque, porque é muito legal. Eu vou tomar banho, e eu vou gravar o banheiro, tem só isso, tá gente? Eu tô botando vocês dentro do meu quadro da roupa, meu piscina vai ser esse, ó, esse. Esse, a mamabusa. Essa é a caixa. E essa, a blusinha.